Uma cidadezinha às margens do lago de Itaipu, no Paraná, foi o lugar onde mais se apreendeu maconha durante este ano no país. Guaíra, cidade de interior do Paraná, distante 650 quilômetros de Curitiba. Este ano, um município de 30 mil habitantes se tornou a maior porta de entrada de drogas no Brasil, segundo a Polícia Federal. É aqui que começa o tráfico, no sul do país. Foi aqui em Guaíra que a Polícia Federal realizou este ano as maiores apreensões de droga. Quase 28 toneladas só de maconha. O problema é que um número muito maior que este não só consegue cruzar a fronteira, como chega ao destino. Em 2009, a polícia dobrou as apreensões. Ainda assim, é pouco. Nós sabemos que nós não temos condições de fazer apreensão de 100% do que está passando aqui. Nós sabemos que a atividade policial trabalha com uma margem de apreensão, isso a nível mundial, em torno de 10%, 15%. E a gente acredita que está entrando muita coisa ainda pela região aqui. A maconha plantada e processada no Paraguai chega ao país em tabletes, milhares deles, muitas vezes em caminhões. Outras em embarcações enormes que atravessam o Rio Paraná à noite e também durante o dia. As apreensões sempre são em grandes quantidades. Nesta, foram 12 toneladas. Tudo de uma vez. A maconha lotava uma carreta. Além da droga, tem também o contrabando. Este carro foi pego com 40 mil unidades de CDs e DVDs. Mas a maior quantidade é de cigarros. A Receita Federal costuma carregar dois caminhões como este por semana para levar as mercadorias apreendidas para o depósito em Foz do Iguaçu. Se você for em qualquer data aqui em Guaíra, você vai encontrar mercadoria retida, seja na Inspetoria da Receita, seja ainda em procedimento IPL na Polícia Federal ou a caminho de um dos dois.